Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Testemunha relata em SP o que ouviu durante agressões ao jogador Daniel no PR. Um rapaz apontado pela polícia do Paraná como testemunha-chave do caso da morte do jogador de futebol Daniel Correia de Freitas deu uma declaração à imprensa no escritório de seu advogado na capital de São Paulo nesta quinta-feira. Primeiro, veja o vídeo acima. Ele relatou ter visto o atleta ser agredido por quatro homens durante festa de aniversário de uma garota numa casa em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No último sábado, 27 de outubro, o corpo de Daniel foi encontrado esfaqueado e com sinais de mutilação naquele mesmo dia num matagal da cidade. A vítima tinha 24 anos, era jogador do São Paulo e atualmente estava emprestado ao São Bento de Sorocaba, no interior paulista. A polícia civil investiga se ele foi assassinado porque teria tentado estuprar a mãe da aniversariante enquanto ela dormia. O pai da jovem, o empresário Edson Brites Jr., de 38 anos, a filha dele, Alana Brites, de 18, e a mulher, Cristina Brites, Foram presos entre quarta-feira, 31 de outubro, e esta manhã suspeitos de participação no crime. Outros três homens, amigos da família, são investigados. A testemunha, que na quarta-feira prestou depoimento à polícia paranense, só aceitou falar nesta manhã com a imprensa paulista desde que seu rosto e nome não fossem divulgados. Ele também pediu para os jornalistas distorcerem sua voz na gravação. Passados uns dez minutos, ouvi muita gritaria pedindo socorro para que acudisse, para que não acontecesse uma tragédia. Nisso eu fui pela janela pelo lado de fora e avestei o que estava acontecendo. O rapaz que veio a óbito estava sendo enforcado, apanhando muito, muito. Nisso entraram mais dois rapazes e ajudaram a bater nele. Contou a testemunha sobre o que disse ter visto e escutado do grupo que agredia o atleta. Segundo ele, Daniel estava de cuecas e camiseta na cama da mulher do agressor. Depois entrou mais um no quarto. Arrancaram ele do quarto já bem machucado, bem debilitado. Jogaram ele um pouquinho para fora da garagem e continuaram a espancar ele. Falaram palavras de baixo calão. E um deles disse, mexeu com mulher de bandido. Vai morrer, disse o jovem. A testemunha contou que só foi ver o que estava acontecendo no quarto após ouvir a mulher pedir socorro para evitar uma tragédia. Que para eles seria o fato de o marido querer matar Daniel. Eu tentei acudir para impedir a tragédia, mas não tenho o que fazer. No momento que eu tento separar, o rapaz em questão, o empresário, olha para mim e fala. Sai daqui seu cuzão. Você não me ajudou. Você vai ser o próximo. Falou o rapaz sobre o que alega ter escutado. Segundo Jacob e filho, advogado da testemunha. O rapaz deixou o Paraná e veio ao São Paulo porque passou a temer pela própria vida após ser ameaçado pelos agressores do jogador. Já pedi a polícia de lá para colocar ele no programa de proteção à testemunha. Mas ainda não tiveram um retorno. Falou Jacob. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.